Vamos lá, começar a nossa aula. Eu quero saber o seguinte, Ferdinando. Mostra pra esse Brasil, meu amor, que você pode. Calma, Jéssica, calma. Que eu tomei até pré-treino, tá? E nesse ritmo eu fico, sabe como? Como? Acelerado. Vem, Gabi, vambora mostrar pro mundo o que é que nós temos. Oi, gente. Oi. Peraí, gente, vocês vieram aqui acabar com a minha carreira? Não viemos. Nós viemos fazer o quê? Mostrar pro mundo que podemos viver o quê? De uma forma, uma nova fitness, né? Exatamente. É, eu apresento agora pra vocês a nova musa da Delyne Scatessen, a nossa musa fatness. Teresinha. Ah, só. Eu vou mostrar pra vocês que não tem essa coisa... A gente pode manter a forma aqui, ó, com corpo gostoso igual o meu, Delyne, tá me entendendo? Comendo o quê? Comendo uma gordura, tá me entendendo? E sem comer essa comida de passarinho. E, ó, vocês não precisam ficar se matando aí com essa girasquinha de vocês, não. Sabe como é que eu tenho esse corpo gostoso? Como? Fazendo assim, ó, manda ver. Bora! É, tá таким. Parei, parei. Mediqué. É assim que isso fica gostoso. Tá, agora apresenta os produtos aí, Tetê. Devo mostrar pra as dona de casa que nós temos aqui, ó. Olha a capinha de leitão, afuruca. Comeu isso uma semana e emagrece o quê? Dezoito quilos. Nós temos também aqui o iogurte sem lactose. 120% de lactose. Peraí, parou, parou, parou. Não existe 120%. O máximo que se pode chegar é a 100%. O iogurte é de quem? Ah, gente, peraí. Terezinha tem razão, Jéssica. Não fala do que você não sabe. Inclusive, tem uma coisa que Michael não sabe, né? Tem um monte de delícia que você nunca experimentou, não sabe nem que é bom. Não me segura, não me segura. Calma, Jéssica. O que tem aqui, hein, gente? Gostei disso? Experimenta, olha isso aqui. Cara, isso aqui é uma delícia. Pode jogar para as pessoas. Aqui é uma delícia, aqui, ó. Isso aqui é uma delícia, ó. Aqui, que gostoso. Cara, eu só queria fazer as pessoas se alimentarem direito, entendeu? Para ter uma longevidade, sabe? Não parar num CTI todo entupido, um suene. Nossa, cara. Era só isso que eu queria também, ficar rica, famosa, tá? Jéssica, sim. Ô, filha, por que que tá chorosa assim? Ah, meu Deus. Como levantar essa cabecinha, essa moral, o Erickson foi para a rua agora e entregar as quentinhas fitness? Ah, eu acho que vai ser também a última vez que isso vai acontecer. Eu desisti da carreira. Ah, como assim? Acabou de começar? Eu sei, mãe, mas as pessoas não querem esse alimentamento, entendeu? Elas querem comer porcaria, gordura saturada, o cacete. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você tem que ter foco. Você tem que insistir. As coisas não caem do céu assim. Eu aposto com você que essa menina é a Gabriela Plugliese. Plugliese. Essa coisa aí, Plugliese. Eu aposto com você, Jéssica, que as coisas não caíram no colo dela, entendeu? Que ela teve que batalhar muito. Eu sei, mãe, mas entendeu? Eu desisti das pessoas. Essas pessoas só querem comer porcaria, cara. Entendeu? É isso. Elas querem rodar. Não, Jéssica, cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo, entendeu? Ó, vamos parar com isso. Não dá pra você querer que todo mundo faça as coisas do seu jeito. Não é por mim, é por elas mesmas. Eu sei, amor. Eu te entendo, mas as coisas não são assim. Chubiruba. Não vai se abater agora. Ai, eu tô super abatida, entendeu? Tô me sentindo abacate. Não. Não fica assim, não. Olha, esse seu exercício é maneirão. Só trouxe coisas boas pra gente. Ai, você achou mesmo? Achei. Até essa coisa mesmo do casal, né? A gente fazer tudo juntinho. Ai, que lindo. Ai, lindo mesmo. Vocês são lindos, lindos, lindos. Ai, eu amo ela, dona Jô. Ai, que bom. Maico. O que é isso? Maico. O que você tá comendo? Não, não é chocolate, não. Da Gabi? Hã? Deixa eu ver. O que você vai fazer? Não, não. Me dá um pedaço. Me dá um pedaço, pelo amor de Deus. Me dá um pedaço. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Me dá um pedaço. Só um pedaço. É muito difícil, gente, resistir a essas tentações. Mas é muito difícil. O que foi, Jéssica? O que foi, fiado? Eu não tô entendendo nada que você tá falando, Mona. Agora, senta pra lá, que eu preciso de espaço aqui pra sentar, bicho. Palhaça. Jéssica, eu tô passando mal. Passando mal de quê? Eu comi 80 bolos de roubo. Eu tô empanzinado, gente. Nossa. Só te falar, me deu um... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, deu de barriga. Ai, ai. O que houve, Michael? Ah, eu acho que aquele chocolate de Gabi e Teresinha não me fez bem. Ah, para de show. Você tá passando mal por causa do chocolatezinho. Não, tá delicioso. É porque eu tinha comido oito antes. Ah, Michael. E também uma torta de limão. E também um dedinho de doce de leite. Tomou uma torta de limão? Tomei. E também um pão com bastante manteiga e mortadela. E um dedinho de doce de leite. E também oito pães. E um dedinho de doce de leite. Ai, manda ele parar, pelo amor de Deus. Você tá me dando ânsia. Um dedinho, você comeu a mão inteira de doce de leite, né? É que eu comi o pote inteiro, chubiruba. Ai, será que todo mundo que comeu essas coisas da Gabi tá passando mal? Chega, gente. Chega. Não quero falar de... Ai. Ai. O que foi, Terezinha? Tá passando mal de quê? Com a comida? Comida faz alguém passar mal, garoto? Quer que não? Ué, você tá enjoada assim por quê, então? Por causa dos exercícios dela. Ah, tá. Tá. Exercício farmáciaúde. Gente, novidade. Chegou chocolate novo na loja, em homenagem à minha musa, é 100% cacau. Ninguém quer. Ninguém quer. Tá todo mundo passando mal aqui por causa dessa merda desse chocolate aí. Só se estiver passando mal por causa da sua voz irritante, né? Tá todo mundo com labiritite. Eu, inclusive, estou com uma dor de cabeça desde o começo do dia. Garota, eu vou dar um tapa no meio da tua cara. Calma, Jéssica. Tá passando mal, Maiquinho. Vou cuidar de você, tá? Bem gostosinho, tá bom? Sai daí, garota. Que lindo. Sai daí que eu vou fazer você engolir essas pastilhas todas, hein? Gente, mas se eu engolir tudo isso, eu vou ficar com tanto de celulite creme em você. Amor. Boa. Ai, ó, meu cabelo. Custou caro, custou muito caro. Que isso? Que cabelo lindo! Gente, maravilhoso. Acidoso? É. Já vou alundir. Já vou alundir. É que eu tenho cabelo muito forte, sabe? Bem resistente. Depois anota pra mim o nóis. Eu também quero usar esse condicionador, hein? Tão fofas, tão unidas. Gente, família, é tudo. Jéssica, as quentinhas foram um sucesso. As com sabor fezes? Graças ao Ericsson e a Jéssica, eu diversifiquei o meu produto. Ih, agora quentinha, dona Jô, bombão. Tem tudo que é tipo. Tem pra veganos, pra vegetarianos, pra frutarianos, tudo que é tipo de anos. Ai, mãe, tá vindo. Essas quentinhas foram um sucesso. E, gente, ó, vamos jogar todos esses doces fora, tá? E voltar pro trem. Ai, e eu quero continuar nessa dieta, gente. Eu quero ser, sim, uma musa fitness. Mas eu não quero ser a Sabrina, não. Eu quero ser a Aline. Tia Aline! Riscar! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri